E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a sua primeira vez, sim rapaziada! Eu já terminei o The Games e eu vou trazer uma Tier List completa pra vocês, pra ajudar vocês aí na hora de selecionar o mapas. Lembrando gente que o evento já tá quase sendo terminado e também, né, já tem um novo item de 550 Silvers, que você precisa fazer mais ou menos 15 mapas aí pra tá conseguindo este novo item, tá? Então rapaziada, ó, seguinte, vou tá fazendo a Tier List agora, eu fiz em live, então vocês vão tá vendo aí, eu conversando com o pessoal, né, pra me ajudar aqui, mano, nessa parada, beleza, mano, da Tier List? Então é isso, mano, fica aí com o vídeo, beleza galera? Beleza galera, estamos aqui na Tier List, tá? Eu tô com o pessoal, mano, do chat, comenta aí, beleza? E gente, a Tier List, mano, é essa daqui, como vocês podem ver, Gault, fácil bom, fácil ruim, pode jogar, tá? Acho que não e morra, tá? Então vamos simbora, eu vou fazer a Tier List pra vocês aqui, tá? Dos melhores jogos, beleza? Do The Games, tá? Pra você tá podendo fazer, mano, bem de boa sem se estressar, beleza? Porque eu fiz todos e tem todos aí, né, todos os vídeos aí no canal. Então vamos lá galera, primeiramente, Shark Byte. Cara, o Shark Byte, galera, é o seguinte, beleza? Ah, como funciona? A gente precisa pegar, não é ruim, tá? Tem os minigames a cada mapa. A única coisa, galera, que, mano, atrapalha no Shark Byte é ficar esperando o modo daquele da base, né? Helio, ringue, alguma coisa, tá? Então, tipo assim, eu vou colocar o Shark Byte, na minha opinião, pode jogar. Se você não quiser pegar o último fragmento, beleza, né, cara? Então, tipo assim, fácil ruim, pode ser também. Eu acho que, assim, na minha opinião, pode jogar. É de boas, tá ligado? Real Futebol é o próximo aqui. Cara, Real Futebol. Cara, olha, lembrando, tá? Eu fiz a minha missão de chutar a bola ao gol em um servidor com duas pessoas. Então, tipo assim, e essa outra pessoa era inscrito, né? Então, tipo assim, é, eu vou deixar assim. Acho que não, mas em servidor VIP é fácil de bom, porque você só precisa ganhar uma vez, participar de uma partida inteira e fazer um gol. É só você entrar em um servidor vazio, tá ligado? Então, eu vou colocar fácil ruim, tá? Vou colocar fácil ruim. Porque, assim, dependendo do jeito que você faz, você consegue, né? Esse aqui, o boxing, mano, é até que legal, vai. Esse boxing aqui eu vou colocar fácil bom, beleza? Esse aqui eu vou colocar fácil bom. E aí, galera, Bad Buznets é um jogo legal, tá? A mecânica é legal, beleza? Ahn, mas demora muito. E também você precisa derrotar na faca. Então, tipo assim, pode jogar? Eu ainda tô com dúvida desse daqui, tá, velho? Aí, chat, qual é a, mano, a colocação do Bad Buznets? Pra mim, cara, eu acho que eu coloco um fácil ruim, porque leva muito tempo de você ficar derrotando as pessoas, mano, na faca e muitas outras coisas, né? Ahn, eu acho que eu coloco entre o fácil ruim ou pode jogar, beleza? O pessoal agora tá falando fácil ruim, né, ó. Fácil ruim. Vamos colocar, então, galera, o Bad Buznets no fácil ruim, tá? Ó, esse aqui é o Box League, mano. Box League é muito fácil, mano. O Box League é fácil porque você só precisa dar dano, tá ligado? E, tipo, cara, olha, fácil... Ah, mano, fácil bom ruim. Fácil bom ou ruim, rapaziada? Olha, mano, fácil bom ou ruim, gente? Cara, eu vou até colocando, galera, o fácil bom, tá? Eu acho que eu vou colocar no fácil bom ou ruim, mano? Me ajudem, cara! Me ajudem, rapaziada! Cara, fácil ruim, fácil bom, fácil bom, ruim, bom... Caramba, velho, tá muito difícil isso aqui, tá? Tá muito difícil, cara! Eu acho que eu vou colocar no fácil ruim, mano. Acho que eu vou colocar no fácil ruim. Não, vou colocar no fácil bom porque não foi ruim, não, tá? Não foi ruim, não. Beleza! Super League Saucer. Galera, olha, o Super League Saucer, mano, eu tô ligado com a... Eu só não vou conseguir explicar, tá? Mas é fácil ruim, o chat também concorda, né, mano? Que é fácil ruim, beleza? Então, é, vamos lá, vamos deixar, mano, fácil ruim, tá? Futebol Fússil! Agora! Agora! Agora, rapaziada! Eu quero ver, tá? Futebol Fússil, pra mim, é Gold! Pra mim, é Gold, Futebol Fússil! Tá? Pra mim, é Gold! Tá? Brincadeira, mano, não é Gold nada esse jogo aqui. Ah, mano, eu vou colocar aqui, ó... Acho que não! Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou colocar... Acho que não, tá, rapaziada? Eu acho que não! Assim... Deixa por último, assim, lá pros últimos e coloca, mano... Ah, é... Você faz, tá ligado, velho? Mas... Caramba, velho! É... Esse Futebol Fússil, mano, não melhora nunca, beleza? Adote-me! Cara, eu achei Gold! O Adote-me é um dos jogos mais fáceis que tem! Eu achei muito Gold o Adote-me! Gold, beleza? Ok? Tudo certo? Todo mundo concorda? É, galera, o chat concorda aí, mano, que o Adote-me é Gold, beleza? Então, vamos lá para o próximo, esse vôleibol! Mano! Eu só consegui fazer isso aqui porque foi em servidor privado, tá? Mas esse daqui, galera... Esse daqui... Hum... Esse daqui... Rapaz! Sei não, hein, mano? Eu fico na dúvida aqui, mano, acho que não... Ou morra... Eu não sei, servidor VIP, rapaziada! Você pode colocar fácil ou ruim aqui, entendeu? Em servidor VIP você consegue fazer de boas com mais três amigos, tá? Mas, cara, vamos lá! Eu vou estar colocando... Eu vou colocar como se fosse em servidor público, beleza, rapaziada? Mano! Eu vou colocar... Mano! Eu vou colocar acho que não, tá? Vou colocar junto com o Futebol Fusion, beleza? G-League, mano! Bem fácil! Fácil bom, mano! O G-League é um jogo bom, tá? E é um fácil bom, mano! Porque é muito fácil! É fácil pra caramba! As localizações... Treinar, mano! Tipo, o jogo em si é divertido de jogar, tá ligado? Então, fácil bom! Top demais! Olha esse próximo aqui, cara! Motorrash! Cara, pra mim, rapaziada! Pra mim! É um fácil ruim, mano! O que vocês acham? Pra mim é um fácil ruim! Porque as duas crashes primeiras é só andar pra frente, tá ligado? É só literalmente andar pra frente e a terceira... Mano, é fácil ruim, tá? Pode jogar? Não, não, não! É um fácil ruim, rapaziada! É um fácil ruim! O pessoal, galera, tá falando aqui, beleza? Que é pode jogar, cara! É pode jogar, mano! Ó, beleza! A maioria tá falando que pode jogar... Então, vou tá colocando no pode jogar! Vou deixar aqui, beleza? Perfeito! Tá top! Não é... Não é... Não é nível... Morra e nem acho que não! É um... Mano, é fácil, tá ligado? É fácil! Ahn... Então, beleza! Fashion Formos! Cara, literalmente! Isso aqui é um fácil ruim, tá? Eu vou colocar um fácil ruim... Porque, tipo assim... É... Em nível de facilidade, você podia colocar coach... Se você fosse fazer no... No servidor VIP, né? É literalmente só ficar FK e pronto! Você já consegue! Mas, assim, galera... O jogo é muito mal feito! É horrível! Tipo, você... Literalmente! A... A graça do jogo é ficar parado! Tá ligado? Entendeu? Então, tipo assim... Beleza, ó! Vamos lá! Se você for fazer no servidor VIP, fica Gold! É easy pra caramba! É só você sair e entrar, né? Só veja meu vídeo lá que você vai saber! Mas... Vamos colocar aqui, mano... Vamos colocar aqui... Fácil ruim! Porque é um fácil... Só que o jogo é ruim! Tá ligado? Então, beleza! Vamos deixar aqui, mano... Em fácil ruim! Dreadstone Press! Cara, sinceramente... Eu me divisto jogando esse jogo! Tá, rapaziada? Eu até que gostei! É um fácil bom! Pra mim! É um fácil bom ou Gold! E aí, chat? O qual que eu coloco aqui? Fácil bom ou Gold? Das duas opções! Das duas opções! Você só tem essas duas opções! Gold ou fácil bom, mano? Não é fácil ruim! Não é fácil ruim, tá? Melhor jogo do mundo! É? Pois é, mano! É o melhor jogo do mundo! Tá, rapaziada? É... Fácil bom! Gold! Fácil bom! Fácil bom! Gold! Gold! Fácil bom! Fácil bom! É, a maioria tá falando fácil bom, mas quase foi Gold, hein? Vamos colocar ele, então, fácil bom! Vamos deixar aqui junto com o G League, Jim League, né, velho? E beleza! Esse aqui, o Mikael Zumbi, galera! Esse Mikael Zumbi aqui, cara, olha, na minha opinião, é um jogo até que divertido, só que eu achei um pouco repetitivo, né? Então, tipo assim, eu vou... Fácil bom! Eu vou colocar no fácil bom! Não é Gold, não, rapaziada! A maioria tá falando que é Gold, rapaziada! É, é fácil... Não! É fácil bom esse jogo aqui! Pode jogar... Não! Esse aqui é fácil bom, tá? Esse aqui é fácil bom! Assim, eu não gostei tanto, mas é legal! Eu achei Gold, mais ou menos, tá? Então, eu vou colocar no fácil bom, na minha opinião, né? Lembra que essa jornalista aqui é um pouco da minha opinião e a opinião do chat, beleza? O chat só complementa, tá? A minha opinião, né? Se eu tô com dúvida, eu vou pelo chat, beleza? Então, ó! Driving Empire... Pera! Drive World? Drive World, mano! Rapaziada! O próximo aqui é o Drive World, né? É aquele que tem os ob, tá ligado? Que a gente faz ob de carro, beleza? Então, cara, olha, eu até que gostei do Drive World, vou ser sincero, né? Eu vou colocar fácil bom, porque eu achei easy. Se a pessoa sabe jogar jogo de carro, beleza, é fácil bom, tá ligado? Se a pessoa for ruim em jogo de carro, aí coloca fácil ruim, porque tem uma parte, mano, que é ganhar a corrida em top 3, eu acho, tá ligado? Então, tipo assim, fica entre esses dois aqui, na minha opinião, né? Eu vou até colocando o fácil... Ah, fácil bom, rapaziada! Foi legal fazer parkour de carro, vai! Vou colocar aqui, beleza? Drive Empire... Mano, papo reto! Fácil ruim ou pode jogar? Ah, o que que vocês acham? Porque o Drive Empire, ele só fica dando a volta assim, ó, tipo, toda hora, tá ligado? Tipo, você vai, 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 toda hora é o do passe, tá ligado? Que você precisa fazer uma quantidade de... de coisa. Então, é só você literalmente ficar indo toda hora, mesma partida. É muito repetitivo, é por isso que eu vou colocar no fácil ruim. Orific house! Cara, eu até que achei fácil, é um fácil bom. E aí, o que que vocês acham? Fácil bom, rapaziada, Orific house, mano? Vai, fala aí, eu quero ver a opinião de vocês, mano, porque essa daqui tá difícil. Eu, ó, é fácil bom, tá ligado? É gold? Pode jogar. Gold, gold... Cara, é legal o jogo, vai! É legal, é gold ou fácil bom, mano? E aí? Gold... Ah... Hum... Cara, galera, olha, eu vou colocar, mano, No fácil bom, tá? Porque assim, galera... É... Opa! É, fácil bom, tá aqui. Vamos deixar aqui, beleza? Porque assim, o gold é literalmente um jogo, mano, que foi maravilha. Você não se estressou nada. É um jogo legal, tá ligado? O gold é esse. O fácil bom é o seguinte. O fácil bom é um jogo bom que foi fácil, tá? Então, tipo assim, é um nível elevado esse aqui. Porque esse aqui depende. As pessoas, elas podem te matar e você não vai completar nunca aquela quest 2, né? Então, vamos deixar, mano, Orific House no fácil bom, beleza? Blade Ball, meu Deus do céu. O medo que eu fiquei de não conseguir completar aquela quest, né? Eu acho que foi a segunda quest que era de ganhar no mapa de futebol. Então, cara, vocês não estão ligados. Eu acho que eu vou colocar, mano, o Blade Ball em pode jogar, cara. Pode jogar esse Blade Ball aqui. Porque, tipo assim, depende. Você tem que ter a chance de eles pegarem o mapa e ainda ganhar, tá ligado? Não é fácil bom. Não é fácil bom. Eu acho, mano, que pode ser fácil, ruim ou pode jogar. Pode jogar, tá? Ó, não, não. Essa daqui, ó, ó, Blade Ball, pronto. Midnight Racing, cara, é aquele lá, mano, do... Cara, ficar falando com o Aki, tá ligado? Mano, é um fácil ruim. Na minha opinião, é um fácil ruim. Criaturas oficionárias, dependendo, é muito fácil tudo o resto, né? Só que tem a parada, mano, de derrotar dois bichos na arena. Que aí se torna ruim, né, cara? Se torna bem ruim, beleza? Então, tipo assim, fica entre ruim ou pode jogar. Vai, chat, me ajuda aí, mano. Fácil bom, criaturas oficionárias? Ah, fácil bom... Fácil ruim? Vamos ver, vamos ver. Pode jogar. Cara, eu acho que esse aqui, mano, é pode jogar, tá, rapaziada? Eu acho que esse aqui é pode jogar, beleza? Vamos deixar, mano, no pode jogar, beleza? Vamos lá. Survival the Killer. Hum... Survival the Killer, cara, você precisa de um amigo pra passar desse negócio aqui. Fácil ruim. Vamos! Coloca no fácil ruim, tá? Porque você precisa de um amigo pra passar, né, mano, dessa missão aqui. Isso daí é um pouco paia, né, na minha opinião. Bisswarm, rapaziada. Ah, mano, é legal! Tipo assim, cara... É... O Bisswarm, eu achei um pouco difícil, mas não é difícil, não. Na minha opinião, o Bisswarm é um fácil ruim também, mano. Ou eu coloco aqui... É um fácil bom, vai! Pode ser? Pode jogar? Pode jogar! Vamos deixar aqui, mano, no pode jogar, beleza? Vamos colocar no pode jogar ou fácil ruim, mano? Algum desses dois aqui, chat. Ó, o pessoal, mano, tá falando aqui sobre fácil bom, fácil ruim. É... Tá mega ótimo, tá legal? Fácil ruim, fácil bom, ruim. Mano, vamos lá, galera. Eu acho que ele pode jogar. Não. Cara, fácil ruim, vai! É um minigame sem graça, então eu vou estar deixando no fácil ruim, beleza? Prontinho. Fishing Simulator. Cara, esse Fishing Simulator, você só precisa de um barco, tá ligado? Você tendo esse barco, é GG Easy, beleza? Então você pode jogar. O Fishing Simulator você pode jogar. O Xerife, mano, é muito fácil. Na verdade, é demorado se você não for bom nesse jogo. Então, assim, é um fácil ruim, na minha opinião, né? Esse aqui é o quê mesmo? É o NPC Odae, mano. Ô, esse aqui eu demorei muito, mas aí eu consegui também. É um... Pode jogar. Vamos deixar no pode jogar esse aqui, beleza? Nossa! Mano, esse aqui é aquele do beisebol. Morra! Queime! Queime! Esse jogo aqui, ó. Esse jogo. Tá vendo esse jogo aqui, ó? Queime. Queime, rapaziada. Queime esse daqui, tá? Ai... Não quero nem saber desse daqui. Eu quero que morra. Tá? Então, beleza. O próximo aqui, mano, é o Sonic Speed Simulator. Sonic Speed Simulator, mano, foi muito easy, cara. Só assistam o vídeo do canal que, mano, ó, fácil bom, vai. Vamos colocar fácil bom aí, né, velho? Na moralzinha mesmo, fácil bom, tá? FNAF foi fácil bom também. Fácil bom, fácil bom, tá? O FNAF foi legal. Eu gostei, mano, de jogar o FNAF, beleza? Foi bom, foi bom. É só jogar literalmente o jogo, né? Ah, Slap Battles, rapaziada. Ô, FNAF não, FNF. FNF, rapaziada. Tá, Slap Battles, mano, foi divertido pra caramba, na minha opinião, tá? O Slap Battles. Cara, eu coloco como GOAT o Slap Battles. Mano, o Slap Battles eu coloco como GOAT, tá, rapaziada? Ô, na moral, que jogo bom, tá, mano? Que jogo top o Slap Battles. Cara, eu me diverti, pelo menos eu me diverti naquele futebol, mano, ali, top demais, tá ligado? Epic Minigames. Cara, olha, galera, ele nefou, tá? Ele nefou o Epic Minigames, antes era 200, agora é 150, se eu não me engano, tá? Então, ou é 100 ou é 150 agora, aquela meta do soco, beleza? Então, tipo assim, fácil bom, tá? Fácil bom, mano. Eu, ah, não, fácil ruim, vai. Fácil ruim. Vamos colocar no fácil ruim, tá equilibrado, o chat também concorda, beleza, ó. E agora vamos no Super Golf. Cara, essa parada de ficar procurando servidor, ou, sei lá, ter que esperar até certo wave pra pegar cristal, né? E também, mano, eu achei meio ruim. É, acho que não. Na minha opinião, o Super Golf é, acho que não, tá? Agora, o It Award, mano. Cara, eu gostei, o It The Award é até que legal, só que é um fácil bom. Vamos, vamos deixar aqui no fácil bom, vai. Mano, Watermelon. Cara, ô, desculpa aí, tá? Desculpa pra quem passa o raiva, quem é ruim nesse jogo. Mas, na minha opinião, o Watermelon é gold, tá? O Watermelon é gold. Eu, mano, me diverti pra caramba nesse jogo aqui, beleza? Eu acho legal. Eu não sei vocês, tá? Mas, ó, ele fica entre gold ou fácil bom, beleza? Então, vou deixar aqui no gold. Arsenal. Cara, eu achei legal, tá? Eu achei legal de jogar com os amigos, principalmente, beleza? Eu não sei, mano, se eu coloco no gold ou no fácil bom, mano. Fácil bom, velho. Vamos colocar no fácil bom, né? Não é gold, vai. Não é nível gold, na minha opinião. O arsenal, tá? Assim, não é nível gold. Case. Rapaziada, a case foi muito fácil, né? Cara, a case, mano, foi top demais, eu acho, esse evento aqui. Se eu não me engano, é gold. O chat também concorda que é gold. Então, vou deixar, mano, no gold. Space into space. Oh, launch into space. Cara, na moral, isso aqui é um fácil... Ah, fácil bom, mano, na minha opinião. Fácil bom, beleza? Vamos deixar aqui, mano, no fácil bom o launch ou é fácil ruim? Fácil bom. Fácil ruim. Fácil ruim, beleza? Fácil ruim. Vamos deixar aqui, mano, no fácil ruim, tá? Horse life, galera. Horse life, mano. Não é aquele lá. Pode jogar, tá? Vamos ver o próximo. Basquete legends. Cara, depende. Ah, é aquele lá, mano, de ficar fazendo gol, tem que fazer passe. Mano, é um fácil ruim, né, galera? Fácil ruim. Última vez de futebol. É fácil ruim também, né? É literalmente você ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? É, mano, esse hobby aqui, rapaziada, esse hobby de bike, cara, na minha opinião, cara, é... É fácil ruim. Na minha opinião, é fácil ruim. Concordam? O bike. Vocês concordam que o bike é ruim ou vocês acham que é bom? Fácil bom ou ruim? Pode jogar seria melhor. Pode jogar, sim. Pode jogar. Fácil bom. Beleza. Fácil ruim, ruim. Tá. A maioria eu acho que colocou no fácil ruim. Então eu vou deixar aqui, mano, no fácil ruim, tá? Agora, patch catchers, né? Patch catchers. Olha, galera, patch catchers. Cara, eu achei fácil, mano. Eu achei muito fácil esse jogo aqui, tá? Eu vou estar deixando, mano, no... Pode jogar... Não. No fácil... Fácil bom. Fácil bom. Beleza? Fácil bom. Tongue Battles é um fácil bom também. Eu achei top jogar o Tongue Battles. Eu achei bom. Né? O Horse Race. Cara, é só a FK. Eu vou colocar no fácil bom também. É só você ficar... Literalmente a FK que você ganha. Tá ligado? Então também é fácil bom. O Track Field. Né? Aquele lá de corrida. Mano, é só você jogar, tá ligado? É um fácil ruim, vai. É um fácil ruim esse daqui. Né? Agora esse daqui, ó. O Race Clicker. Tá? É outro bagulho. É só você literalmente ficar clicando e pegando mais velocidade e etc. Né? Então eu vou estar colocando no fácil ruim. Né? Vou colocar no fácil ruim ou no fácil bom. Hum. E agora, galera? Fácil bom ou ruim? Eu vou colocar fácil bom aqui pra mim. Tá? O pessoal tá falando no fácil bom também. Então eu vou colocar aqui, mano, no fácil bom. Robits. Cara, pra mim o Robits é um jogo top. Tá ligado? Vou deixar aqui, mano, no fácil bom. Tá, rapaziada? Pra mim é fácil bom o Robits. Né? Mas pra... O pessoal, mano, tá falando que é fácil ruim. O pessoal do chat tá falando que é fácil ruim. Eu vou ter colocado o fácil bom. Né? Hockey! Galera! Desculpa aí, mano. Mas o tanto que eu me diverti, mano, nesse jogo aqui, cara. Vocês não tem noção, mano. É bom esse jogo. Eu não sei se eu coloco em gold ou fácil bom. Qual dos dois? Gold? Cara, eu achei muito divertido esse jogo aqui, mano. Eu achei muito divertido, cara. Eu acho que eu vou colocar... Gold? Ah, cara. Eu não tô... Mano, eu não sei, velho. Gold, vai. O chat também concorda? Então, gold. 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 Agora, pull a sword. Cara, eu achei até que legal esse jogo aqui. A gente derrota o David Bazzucchi 1x1, tá ligado? Então, eu vou estar colocando no fácil bom, tá? Vou colocar no fácil bom. O army strange, né, mano? Que é o de quebra-baraço. Foi legal também. Fácil bom. Beleza? E esse aqui? Meu Deus. Esse aqui morra. Esse aqui morra também. É o place test. É o pacer test. Mano, esse aqui é horrível. Esse jogo aqui. Esse aqui... Esse jogo aqui é um lixo. Tipo, não era nem pra existir no Roblox esse jogo aqui. Mas beleza. Ok. Essa daqui é a nossa tier list, tá? Em gold ficou o Adoption, Slap Battles, Watermelon, o Case e o Hockey. Cara, esses aqui, mano, são jogos bons, né, mano? O que eu achei top, tá ligado? Aí, mano, tem o Boxing, o League, o DIN. Mano, tem muito jogo aqui no fácil bom, né? Fácil ruim. Também, ó. Vamos lá, galera. São esses daqui, ó. São esses jogos aqui, galera. Que vocês têm que fugir, tá ligado? Esses jogos aqui é meio horrível, né? Ó, são cinco jogos aí, mano, que são horríveis. Tem outros jogos aqui, ó, que pode demorar pra você, tá ligado? Mano, tem jogo aqui que pode demorar pra você aqui, né, velho? Só que são jogos até que legais. Não são todos jogos legais aqui, mas são fáceis, né? Então pode demorar, só que também é fácil. É a maioria aqui, mano. É só você que vai ficar, vai ficar. E acabou, tá ligado? É literalmente isso, né? Então, galera, é essa daqui minha tier list. Eu vou estar deixando o link na descrição da tier list pra você fazer, beleza? E me marcar no Twitter, né? Você me marca no Twitter, eu vou estar dando like e vou estar comentando sobre a sua tier list. Você me marca no Twitter ou no Instagram, beleza? Então, é isso. Então literalmente isso, gente. Essa daí foi a tier list, como vocês viram, beleza? Então deixa aquele like, se inscreva se você não se inscreveu. E é isso. Comenta aí como seria a sua tier list. Lembrando que o link da tier list vai estar aí na descrição. Me marca no Instagram ou no Twitter mostrando a sua tier list, né? E aí que eu vou estar respondendo se eu gostei ou não, na minha opinião, beleza? Então é isso. Valeu, eu sou o Luzi. Fui, tchau, tchau. Tchau.